Salve rapaziada, começando mais um vídeo no canal, estamos aqui no rolezão, olha o voyajão hein, beleza mano? E aí mano? Como que é seu nome? Marcão. Marcão mano, Marcão pegou um voyaj aí rapaziada, esse é o podrão, podrão aí ó, novo projeto né meu, estamos mexendo nele, é um podrão 86, motor 1.6 ap, e é isso aí, o nome já disse tudo né, é o podrão, que da hora meu, você falou que ele tava parado lá na sua loja lá, tá, eu peguei ele num negócio mano, e aí o cara, o cara deixou o carro lá, falou, ó, tá aí, o documento tá aí, se você quiser fazer, você faz, eu falei, tá bom, aí eu larguei na loja lá, ficou uns 3 meses parado mano, aí uns amigos começou a pilhar mano, vamos fazer, vamos mexer no carro e tal, eu falei, porra, vai, vamos mexer então, aí comecei a mexer, mexer no motor e tal, fiz funcionar, aí, aí, puta, vi que tinha qualidade no motor e câmera, bom pra andar aí, macio pra andar, mas Fê quer saber, a lata vai dar um jeito depois né, ah não, aí foi, foi mexer, ele tá assim, original, não é, não foi mexido, não foi lixado, olha aí, o ferrugem é que brotou mesmo né, é, o ferrugem dele é verdadeiro, é real isso aí, não foi feito nada, não foi lixado nada, aí tipo, é, banco também, tudo rasgado, vamos ver, vamos ver, o carro, a única coisa que é bom mesmo é a mecânica dele, de resto, volante do G3, do G3, é, tem que trocar essa porra desse volante, tem que trocar, olha aí, olha os banquinhos, os bancos é original né, não, é, não, na verdade esses bancos aí é do Gol, Gol Bola mano, ah, é do Gol Bola? Gol Bola, só o traseiro original cara, ah, o traseiro lá, desenho até mais bonito né, é, olha o painelzinho, da hora hein, é câmbio 5 marchas? Não mano, ele é 4 marchas, é horrível, Caramba, não sabia não mano, pra andar na cidade é gostoso né, não foi mais que a quarta marcha, mas na estrada é foda, e por incrível que pareça, na estrada ele anda, é 1.6 você falou né, 1.6? É 1.6 AP mano, é, olha que daora meu, gostoso de andar o carro, a mecânica ainda é maravilhosa, ontem já deu um grau na altura, é, daí eu colhei no Minhoca ontem, falei, pô, vamos mexer nessa altura, aí, o Zoya deu uma ajuda também pra caralho, ajudou, levantamos o carro, cortamos as mãos, rola, aí baixamos ele, ficou melhor pra rodar agora, já começou o projeto, é, projetinho, vamos ver, tive que comprar umas rodinhas depois dele agora, é, foi pra rodar mais bonitinho, e o motor, será que dá pra nós mostrar lá? Tá mano, vamos ver, motorzão é uma perra, rapaziada, ô, é legal filmar assim, velho, porque é o começo do projeto, é, o começo do começo, é, 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 é o embrião ainda, é, olha que louco rapaziada, Ele é 86, olha os opalão indo embora, hein, olha o pesão aí, olha, legal dele é originalzinho aqui, olha, olha, eu nunca vi aí, mano, é, é, no, em cima, cara, ficou super legal isso, boa, assusto, você viu o reflexo, olha, olha, Que da hora, mano, pô, não vai riscar a pintura aí, meu, não vai riscar a pintura aí, meu, louco, olha que louco, rapaziada, meu, agora falar pra você, hein, meu, só mexer no carro aí, eu curtir os rolês, Ah, tamo curtindo, legal é isso, né, meu, você vai mexendo, vai curtindo, é da hora, rapaziada, é o que eu falei, olha, tudo originalzinho, ó, ó, a plaquetinha, você vê que o carro nunca foi levado pra pancada, nem nada, né, mano, Assim, estrutura dele é um, é um pouco precária, porque ele tá enferrujado, né, meu, é, a sualha ali tá horrível, mas, é, estrutura, pra parte de cima aqui tá melhor, assim, tá ligado, O cofre de motor tá bom, só que se você abrir a tampa do porta-malas lá, você vai ver o chão, rapaziada, o meu carro não tinha, não tinha só no porta-malas, Não, não tinha, mas só é a última madeira, mano, porta-malas, sério, mano, caralho, esse aqui também não tem, você vê ali, eu mostro pra você também, Ah, também será, se ele quiser mostrar, vamos mostrar, mas o meu também não tinha, mano, eu falo porque, é verdade, mas não tinha, mano, Era uma madeira lá, uma tábua lá, empurrando lá, uma porta-malas lá, tinha furo no nosso óleo dianteiro, aí entrou barato no primeiro rolê, É, o meu volta só tem um rato mesmo, né, pra chamar de ratoleira de verdade, Nada, mano, e é isso aí, ó, primeiro, já tá começando aí, os primeiros, foi mexer no motor, já mexer na altura, E nós vai acompanhando o projeto aí, ó, com certeza, assim que tiver mais, mais novidades do projeto, eu te chamo, A gente vai marcar de, de, de fazer um vídeo legal desse carro, montado, de verdade, Você não bota na partida pra escutar o Ron, quando eu dei lá? Claro, mano, logo, tá com os capas de original? Tá original, mano, tá original? Não tem barulho, cara, se você nem o carro, ele parece carro, carro novo, verdade, mano, Olha que da hora, rapaziada, Todinha original, né, meu? Silenciosinha, meu... Olha! Caramba, meu! Então faz um barulhinho. Silencioso sim, mano. Olha, não ouvi o motorzinho. Tá no álcool? Não, é gasolina. É gasolina. A lintinha dele é mó boa. É. Ó. Chique. Meu, agora é só o rolê, só, meu. É, então. O principal é esse, né, meu? É motor. Fazer o carro rodar, mano. Primeira parte é a mecânica. É. Colocou a mecânica em ordem. É, o lance é deixar o carro rodando pra dar rolê, mano. Porque, tipo, é foda. Tem cara que põe o carro na garagem e começa a mexer, 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 mexer. Você nunca vê o carro, tá ligado? Tipo assim, o próprio dono não curte o carro, tá ligado? É. Porque dentro da garagem arrumando, não é curtir. Curtir é na rua, mano. Não dá, tá ligado? Encontrar as pessoas, trocar uma ideia, né? Isso que é legal. Acompanhar o projeto no andamento, é legal também. É, é, então. Mas, pô, só ficar enfiado na toca lá não dá, mano. Tem que dar o rolê. Tem que... Vem com o carro podre, vem com o carro zoado. Mas vem, mano, dar o rolê, tá ligado? É esse que é da hora, mano. Meu, curte o carro, rapaziada. Novo projetão do Marcão aí. É isso. Ih, meu, só marcha agora. Só marcha. E é isso aí, né, rapaziada. Logo, logo vai ter vídeo aí. Conforme o Marcão vai fazendo, vai filmando. Demorou. Fica. Obrigado, mano. Até mais, estamos juntos. Top demais. Até mais. Bora, rapaziada. Já deixa aquele like. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Tchau, fui. Até mais. Bora. Valeu, mano. Fica com Deus, hein? Fica com Deus. Tchau. E aí Amém. Tchau.